De volta do VDR na parte de Talk Chave, atenção, ó, ele escreve piadas e conta elas, se você vai rir, é uma opção sua. Tô aqui com o Igor Cavu, aqui no Talk Chave, tudo bom, Igor? Tudo. Cara, você fala grosso. É impressão tua. Mas me conta uma coisa, ser comediante é uma datifa, é uma missão, entendeu? Como é que você entrou nessa parada aí? Cara, ano passado eu sempre me interessei, na verdade, né, pelo stand-up, pela comédia. E ano passado teve o Open Mic, organizado pelo Genésio Rosado, e eu tive a oportunidade de participar. E ele que é sensacional, arrebentou no show do Léo Lins, ele foi aplaudido assim, porra, muito bem. E lá eu até ganhei o Open Mic, cheguei a ganhar. Aí quando teve o próximo... Mas teve cascalho? Você ganhou só o título mesmo? Só o título. Só de Genésio dizendo, valeu, valeu, obrigado. Só isso, só um firme aperto de mão. Que ótimo, excelente. Mas aí no próximo que teve foi quando o DK participou, que ele ganhou, e foi aí que eu conheci o DK, a gente começou a se falar. O DK faz aqueles vídeos curtos, né? Sim. É o magro gordo. É. Eu quero saber como é que é a anatomia dele. O famoso pera. Mas me conta uma parada. A gente que é do Nordeste, a referência de humor é diferente, né? Sim, sim. Porque o stand-up sempre parece aquela coisa mais, digamos, sulista, aqueles textos americanos, essa influência aí que é essa parada de fora. Só que a gente tem a comédia mais tradicional, aquela coisa do Chico Anísio, da Rocicléia, do humor e tal. Quais são as suas referências diretas? Cara, minhas referências são mais as de fora, do sul e... Conta aí, pode falar, cara. É, o Léo Lins, é um cara que eu assisto muito, assisto bastante. Super gente firme, o cara é sensacional. Faz piada até com cadeirante e tal. Com hidrocefalia, ele bateu recorde. Mas ele fez uma piada incrível. Tu tava no show? Não, cara, eu não pude. Cara, mas teve uma piada que ele fez sensacional do Ayrton Senna. Aí ele disse que ele ia sugerir pra aquele restaurante Parei 9, aquele que tem nome de artista, toda a sopa Chico Scarpa, risoto, Silvio Santos e tal. Aí disse que ele ia sugerir que o Ayrton Senna fosse o drink, fosse a batida. Sacanagem. Batida Ayrton Senna. Batida Ayrton Senna, sacanagem. E quem mais? Quem mais? Conta aí. Tem o Murilo Conto também, que trabalha com o Léo Lins. Tem o Os Quatro Amigos também, eu vejo bastante. O Afonso Padilha, o Di Lopes, o Thiago Ventura, também que é sensacional. E tem de fora também, eu vejo o... O Saifert. Você vê o Saifert, você vê aquele louco lá. Tem o Louie, que eu acho ruim demais o texto dele. Tem os outros lá. Aquele baixinho, que faz bastante filme de comédia. Negro, baixinho. O Negro, baixinho? Esqueci o nome dele agora. Tem pouco nos Estados Unidos. Kevin Hart. Não conheço. Kevin Hart. É legal, é bacana, né, Lê? É, é bem engraçado. Assim, o jeito dele já... A persona dele é muito engraçada. Entendi. Você acha graça de... Digamos assim, desgraça, Lê? Não, isso aí todo mundo acha, né? Você acha, assim? Pimenta dos outros é refresco, né? Então qual foi a parada mais engraçada que aconteceu com você? Aquela coisa que, tipo assim, se tu não tivesse bom modo, já tinha te ferrado. Cara... Eu... Foi literalmente uma cagada que eu tive. Foi mesmo? Eu voltando pra casa, deu aquela vontade de fazer o número dois. E... Não deu tempo de chegar em casa. Eu acho que foi um grande momento da sua vida. Foi o ápice. Foi a obra. E você que tá vendo o Mário do Almoço, isso é excelente, né? Uma obra barroca que eu fiz. E aí... Que piada horrível. Ah, não é? Essa foi a pior que eu já ouvi aqui. Eu sou sensacional de piada horrível. Agora é a melhorzinha. Quer arriscar mais outra? Não, não. Então tá bom. Mas conta, vai ter um evento que vai acontecer nesse final de semana. Sim. Vai estar você e mais outros comediantes. Conta aí como é que vai ser. Sim. Vai ter eu, o DK, que eu citei aqui, o Vitão, o Thiago e o Andrinho Barros que vai apresentar pra gente. E vai ser muito bom. Cada comediante vai ter seu tempo. E a gente vai fazer lá um show muito bacana pra galera. Aí se divertir e rir bastante. Vai ser onde? No Bumba Cultura, lá no Shopping da Ilha. Ali é legal, cara. Porque o cara pode comprar uma caipirinha ali e já pode com vontade de rir. Show de comédia, você tem que com vontade de rir, senão não funciona, entendeu? Então vai estar você, o DK, o Vitão, o Thiago e o Andrinho, o Andrinho Barros. Maravilha. Só textos bons aí pra você chegar lá e ter uma opção diferente, divertida. Comédia é sempre legal, sempre muito bacana. Mas conta aí, como é que faz? Compra ingresso lá na porta mesmo? Como é que é? Sim, vai ter ingresso lá na porta e podem estar procurando a gente também. A gente está também com os ingressos, os comediantes. Então na hora, Cavu. Obrigadão, cara. Fica à vontade pra falar se quiser, se lança no Instagram ou faz o que você quiser. Tudo bem. O nome é Igor Cavu, Instagram, arroba Iguinho Cavu. Pode ir lá, que eu vou ter muita coisa bacana no meu Instagram. Então beleza, é o seguinte, ó. Parte do Talk Shaba, enfim, você com acesso no YouTube aí, fica à vontade. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.